O que é isso? O que é isso? O que é isso? É raro no futuro. A ver como eu já estou. Eu estou a ver com tete. Tem coisas que tu carro me mande00. Só isso queria ele primeiro. Eu estou a ver com tete aqui. Eu estou a ver com tete bem. Eu estou a ver com tete aí, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto